E terminou ontem na Índia a cúpula do G20, grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Ao final do encontro, o presidente Lula recebeu simbolicamente a presidência do G20. Presidência inédita, inclusive, né Roberto? Inclusão social, transição energética e reforma das instituições de governança global são os objetivos do Brasil à frente do grupo. Na cidade de Nova Delhi, onde vivem mais de 32 milhões de pessoas, algumas áreas ficaram assim quase desertas. Durante todo o final de semana, o caos das ruas lotadas de carros, motos e tuk-tukes, meio de transporte muito usado na Índia, deu lugar aos agentes de segurança e incontáveis bloqueios. O forte esquema de segurança foi montado para garantir a realização da 18ª cúpula do G20 na capital da Índia. Líderes das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia se reuniram para debater frente a frente as suas posições sobre diferentes temas. O evento marca o final da presidência da Índia no G20. A passagem simbólica da liderança do bloco foi feita ao final da cúpula neste domingo. O martelo de madeira que simboliza a presidência temporária do grupo foi passado ao presidente Lula pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. É a primeira vez na história que o Brasil assume a liderança do grupo. A presidência brasileira do G20 tem três prioridades. A inclusão social e o combate à fome. A transição energética e o desenvolvimento sustentável em três vertentes. A vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Segundo o presidente Lula, o lema do mandato brasileiro no G20 será construindo um mundo justo e um planeta sustentável. Lula anunciou ainda a criação de duas forças-tarefas. A aliança global contra a fome e a pobreza e a mobilização contra a mudança do clima. O mandato rotativo do Brasil começa oficialmente em 1º de dezembro e valerá até novembro do ano que vem, quando deve ocorrer uma nova cúpula do bloco no Rio de Janeiro. Em Nova Delhi, o presidente Lula também participou de encontros bilaterais com chefes de Estado, entre eles o presidente francês Emmanuel Macron. Acompanhado de outros líderes do G20, Lula também visitou o memorial onde Mahatma Gandhi foi cremado e prestou uma homenagem ao herói da independência indiana. Tem muito significado, porque a luta pela não violência é um exemplo que durante muitas décadas eu segui quando estava no movimento sindical.